Mas eu vou... Cara, olha só, deixa eu explicar pra vocês em relação ao Pokémon. Eu não sei se eu expliquei pra vocês em live, mas eu já falei em vídeo e tal, que eu não vou fazer mais série de jogo. A não ser que seja um jogo muito, 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 muito bombado. Sério que eu digo é fazer, tipo, um atrás do outro até zerar. Não vai ter mais, ok? A não ser, sei lá, agora eu vou, agora eu vou fazer. O próximo GTA eu faço. Mas a grande maioria dos jogos eu não vou fazer. E Pokémon também não vou fazer. E aí o que vai acontecer? Amanhã eu vou... Fazer um vídeo, né, do início. Vou postar no Gameplay RJ. Mas, fudeu. Porque eu sou doente de Pokémon. Então não tem como eu ficar o fim de semana sem jogar. Então eu vou ficar jogando direto. Aí, próxima vez que eu for fazer live, provavelmente eu vou fazer live de Pokémon postar pra vocês. Mas eu já vou ter avançado. Porque eu não tenho nem como esperar. É impossível. Eu já vou estar com os bichos level 80. Se terça-feira. Mentira, nem tanto, mas... Vocês entenderam. Opa, tudo bom, rapaziada? E aí? Opa, área restrita. Foi mal. Eita, eita, eita. Ué, como é que eu entrei ali? Ah, tem a escada. Como é, rapaziada? Eita, porra, peraí. Não sabia que ia ser a hostilidade toda, não. Caralho. É, eu vou morrer. Deu tudo errado aqui. Ih, não dá pra subir aqui, não. Bom, não era por aqui, né? Me matei pra eu voltar a missão, por favor. Ah! Acho que a escada é fake ali, né? Tá, bom. Vamos ver outra alternativa, porque aqui lá frente eu vi que deu ruim. Eita, 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 eita. Tentando entender como é que eu entro aqui sem dar ruim. É, eu acho que eu... Entrar eu tenho que entrar por ali mesmo. Vamos ver. Um saco, não. Você também, não. Pra aqui. Putz. Vamos só, fake news aqui, né? Colocar pra esquerda ali, pelos containers, tá. Pô, peraí, peraí, que eu não posso dar mole pra... Três M4 aqui de bobeira. Pegou? Vou dar uma... Peraí. Dá licença aí na moral, rapidinho. Né? Vamos. Brotou na minha frente, é vapo, hein? Ó, tem vagabundo ali. Bora. Caralho! O que que tava me tirando? Ó, o rombato tava tirando. Falaram pra mim que tinha em cima, tá. Falaram pra mim que tinha a fome de velar. Fala. Falaram pra mim que seja danbreiro. Foda que o CM4 é muito forte, né? Ih, né? Já perdi o... Caralho, já tinha gente lá fora. Eu tô fudido. Foda que fica abaixado. Quando você bota pro lado, ele não anda pro lado. Ele dá essa rolada ridícula. Eu tô menino. Ah, que arrombado. Um puto por trás, cara. Pelo amor de Deus.